A exemplo de outras cidades do Brasil, a comunidade cubatense abraça a causa e inicia uma campanha em solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. Grande parte do estado foi devastado pelas chuvas, centenas de cidades ficaram debaixo d'água, deixando milhares de famílias sem suas residências e sem alimentação. A campanha em apoio ao Rio Grande do Sul foi lançada pela Prefeitura de Cubatão e conta com diversos colaboradores, como Câmara Municipal, Centro de Integração e Desenvolvimento de Cubatão, CID, Associação Comercial e Industrial de Cubatão, ASIC, Rotary Club de Jardim Casqueiro, Lions Club, Teatro do Caos, Conselho de Pastores e Ministros Evangelicos, Unipec, Assembleia de Deus e Fundo Social de Solidariedade. Foi um evento importantíssimo, onde nós conseguimos reunir aqui toda a sociedade civil organizada, todas as nossas lideranças da autoridade eclesiástica, o parlamento, o executivo, a Associação Comercial, o Ciesp, todos imbuídos com um único propósito, fazermos uma ampla arrecadação de alimento, onde a distribuição será feita aqui por recursos da parceria privada. Eu não tenho nenhuma dúvida, que não pode ser de responsabilidade apenas de um partido ou de uma pessoa, mas que todos envolvidos com o sentimento único de trabalharmos para minimizarmos minimamente sequer as pessoas que foram afetadas no Rio Grande do Sul. Ainda durante o lançamento da ação humanitária, o Teatro do Caos propôs fazer um leilão, colocando à venda a túnica de Dom Pedro I da primeira encenação dos Caminhos da Independência. Estou aqui me juntando a essa corrente do bem para arrecadar alimentos, roupas para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Então, acabamos de doar um figurino que foi utilizado pela Guarda Imperial de Dom Pedro I na encenação Caminhos da Independência. É um figurino que a gente tem muito afeto, mas a gente está doando e ele será leiloado para arrecadar dinheiro, para comprar alimentos para as vítimas das enchentes. Também estamos tornando o Teatro do Caos num ponto para receber alimentos. As pessoas vão poder doar. A gente está recebendo agora 4 mil alunos e professores da rede pública e vai pedir para esses alunos levarem alimentos para doar para as vítimas da enchente. A ação conjunta tem como objetivo arrecadar água, alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza, cobertores e roupa de cama, que foram identificados como os principais itens no momento. A coordenação da campanha é do Fundo Social de Solidariedade e vai garantir que os suprimentos sejam levados aos sulistas por meio de caminhões ofertados por empresários. Hoje foi um dia muito importante porque damos o pontapé inicial à campanha para ajudar as vítimas dessa catástrofe no Rio Grande do Sul, por iniciativa do prefeito municipal, juntamente com o Fundo Social de Solidariedade, envolvendo todas as entidades, indústria, o comércio local, a população em geral, para poder ajudar essas famílias. Todos os postos onde serão arrecadados as doações, vão ser vários postos aqui na cidade, que vão ser divulgados através do site da prefeitura e também das redes sociais. Para você que pode cooperar conosco, toda doação é bem-vinda. Acompanhe pelas redes sociais o ponto de coleta mais próximo de sua residência. Colabore! Vamos reerguer o povo do Rio Grande do Sul! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho